Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe uma convidada especial aqui, a Denise. Quem me conhece, me segue no canal, já viu falando dela um pouquinho. Nós nos conhecemos há algum tempo já. Já há algum tempo a gente está tendo agora o privilégio de nos encontrarmos, que a gente se encontra quase todo dia, todo dia, tá gente, fazendo a correção. Então vamos lá, Denise, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise, eu sou do Brasil do PPCB. Eu sou do Nordeste e já faz um tempão que eu ando viajando aí pelo mundo, né Mara? Como professora de inglês, eu sou professora de inglês e a minha especialidade é ajudar alunos a neutralizarem um pouco o sotaque deles. Mas atualmente estou aqui na Austrália, né Mara? E estou estudando comunicação e marketing. Ai que legal, que maravilha. É um prazer tê-la aqui no nosso canal. E me conta um pouquinho, o que que te motivou a sair do Brasil em 2017? Bom, na verdade, eu desde pequena, eu sonhava em sair do Brasil. Eu lembro que tinha um globinho terrestre em casa que minha mãe tinha comprado. E eu brincava com o meu primo, meu primo Rui. A brincadeira era fecha os olhos e quando tu abri o olho, tu coloca o dedo. E no país que tu tocar vai ser o país onde tu vai morar quando eu crescer. E também tinha uma enciclopédia em casa e eu sempre fui muito fascinada pelas bandeiras dos países, pela história e também pelas línguas. Eu lembro que tinha espanhol e tinha inglês no livro. Então eu cresci com essa coisa, esse sonho dentro de mim muito forte, muito urgente. Era uma coisa que eu não sabia nem explicar porque que era tão forte. E com o passar do tempo, na verdade, ele foi diminuindo porque, principalmente quando você vem do Nordeste do Brasil, ir morar em outros países não é uma realidade muito possível, vamos dizer assim, não é? Coloca-se na cabeça da gente, se cria toda essa crença de que é pobre, não vai pra fora, não viaja e tudo. Então meio que deu uma adormecida. Isso foi quando eu entrei na universidade, comecei a estudar espanhol e também inglês na federal e na estadual, comecei a dar aulas numa escola muito renomada do Brasil. Naquele período eu conheci uma pessoa que estava aplicando pra ser professora, nos tornamos grandes amigas, a Geísa, ela tinha acabado de voltar da Europa, da Holanda e todo mundo ficou super curioso, né? Lá em Teresina, no Piauí, no Nordeste, uau, ela acabou de vir de fora, mas por que foi que tu voltou, por que que tu não ficou lá? Então ela falou por que que ela tinha ido, ela explicou que ela tinha ido pra seu pé, o que era seu pé e a partir daquele momento parece que aquela chaminha, puf, se acendeu de novo dentro de mim, eu pensei, é possível. E aí tudo começou a voltar e aí eu comecei a trabalhar durante um ano, eu me preparei e eu comecei a aplicar pra me tornar o pé, pra ir pra Europa e depois de mais ou menos um ano, deu certo. Olha que maravilha, mas voltando um pouquinho lá, falando sobre a sua carreira, a sua profissão, o que que te motivou a estudar inglês? E por que inglês? Você consegue lembrar? Você lembra? Na verdade, eu queria ser jornalista e historiadora, mas o amor que eu tive por línguas foi tão grande e essa coisa de aprender inglês ainda é algo bem, como é que eu posso colocar? Não é misterioso, mas é algo assim que encanta, não é? Principalmente, novamente, quando você vem de determinadas partes do país, digamos, mais remotas, até mesmo o norte, o nordeste, quem que faz inglês se a gente fala muito é filho de rico, é não sei o que, essa coisa sempre voltando, né? Eu disse, eu vou aprender inglês e eu comecei a aprender inglês quando eu tava no ensino médio e eu simplesmente decidi que eu não ia fazer mais jornalismo, que eu não ia mais fazer história, que eu iria fazer inglês e eu também tive um professor muito bom na época, aquela coisa do professor que inspira e o professor também me inspirou bastante e eu decidi fazer duas línguas, na verdade, eu fiz na época espanhol pra universidade estadual e inglês pra federal. Do IFP eu também fiz, nada a ver, fiz segurança do trabalho, passei, mas enfim, eu comecei a cursar espanhol e inglês, com o tempo eu percebi que se chocava bastante, porque numa das universidades eu precisava ter maior flexibilidade de tempo, não era bloco fechado, então eu pensei, eu vou ficar na federal, que eu tenho mais oportunidade de mentoria e de fazer pesquisa, e eu quero me dedicar pra mim, eu não queria fazer um curso por fazer, eu tenho tantos diplomas, eu queria fazer algo bem, então eu me decidi por inglês, nunca me arrependi, na verdade na época tiveram pessoas que perguntaram, ah, mas por que tu largou o espanhol, o espanhol tá muito em alta, tem muita procura, eu ainda fiquei assim, meio preocupada, porque você quer escutar as pessoas que são mais velhas que você, porque você acha que elas têm mais experiência, mas nunca me arrependi, hoje não me arrependo, e foi o inglês que abriu todas as portas pelas quais eu passei até hoje, então foi por isso que eu decidi inglês, foi, era algo que, é algo que eu tenho comigo desde pequena, essa paixão por línguas, pelo novo, e só que com o passar do tempo, com os desdobramentos, isso foi se tornando mais claro pra mim, porque você simplesmente abre a boca e fala, ah, eu gosto disso, mas com o tempo eu percebi que uma das minhas inteligências, porque cada um tem o seu tipo de inteligência, né, que uma das minhas inteligências é essa linguística, essa facilidade de pegar línguas. Nossa, que maravilha, né, e abre portas, e como você falou, o inglês, e por mais que se fale em espanhol, não se compara, quando você vai ver as pesquisas, quando você vai pra internet, gente, são milhares, milhares de conteúdos, de pesquisas, e tudo em inglês, eu também fui mais pro lado do inglês quando eu tava na escola, não fiz universidade, mas eu fiz a opção que a gente tinha quando a gente tava estudando antes, não sei se ainda é assim no Brasil, mas isso foi muito bom. Mas você estuda bastante, fez intercâmbio também, não é, Mara? E hoje eu moro num país de língua inglesa, que no final das contas, é quase tudo a mesma coisa, né, a única diferença é que eu escolhi fazer isso de maneira profissional, vamos dizer assim. Estuda muito mais, né, porque assim, você trabalha com aquilo, você foi pra universidade, então são quatro ou cinco anos estudando, então você se aprofunda mais na língua. Então, Denise, o que que te motivou a sair do Brasil em 2017? Na verdade, como eu falei, eu sempre tive esse desejo de sair do Brasil, desde pequena, eu falava com minha mãe e a mãe, quando eu tiver tal idade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela me perguntava, assim, ela não me perguntava, ela falava, eu não entendo o que é isso que tu tem dentro de ti, Denise, de querer ir embora, de querer ir pros outros lugares, que não é exatamente ir embora, mas existe algo, assim, dentro de mim muito curioso, de explorador, sabe, e eu tinha esse desejo, como eu já falei, desde pequena. Chegou esse tempo que eu passei por essa desmotivação, pensei que não era muito possível, como eu já falei aqui, e mais ou menos em meados de 2015, 2016, eu já estava cansada, eu queria novos desafios, não é que eu estava cansada da minha profissão, mas era tudo mais o mesmo e eu preciso de desafios, queria me sentir desafiada, queria algo novo, queria ambientes novos, infelizmente, sendo de Teresina, eu cresci em Teresina, do Piauí na capital, mas apesar de ser a capital, não tem muita abertura, pra mim que falo inglês, o máximo que eu poderia ser, era uma professora de inglês, no máximo, na Universidade Federal do Piauí, e é isso, se aparecesse em oportunidades esporádicas, oportunidade de ser tradutora, seria isso, e eu queria mais do que isso, eu sempre quis mais do que isso, então foi isso que foi me motivando, foi esse desconforto, essa, tem uma palavra que eu esqueci agora, porque a gente fica pensando em inglês, foge a palavra, foi esse desconforto, esse descontentamento, em 2015 eu passei a fazer testes, pra dar aula no IFP, em Fortaleza, viajei, e por um pouco não deu certo, então eu fiz mestrado também, pra Fortaleza, pra área de tradução, eu também, por um tris, era sempre por décimo, não dava certo, depois eu, depois o que foi? O mestrado na Universidade Federal do Piauí em literatura, e também não deu certo, isso foi mais ou menos no final de 2016, e eu tava bem chateada, eu fiquei pensando, por que é que nada dá certo? Eu já tinha ensaiado ir pra São Paulo, morar com minha irmã, mas a experiência que eu tive lá, de São Paulo, do Centrão, não gostei muito, porque eu gosto da questão cosmopolita, de opções, de estar fora, mas não gosto do burburinho, de estar no frito, como a gente fala, né? Não gosto de estar no frito. Então eu pensei, agora, era aquele momento que parecia que você acha que você não tava, que não ia pra mais lugar nenhum, que não ia mais para lugar nenhum. É agora, ou vai, ou vai, né? E foi nesse período que eu conheci a Geisa, ela falou do programa de Eu Pé, eu fui ler, naquele mês eu já fiz o meu perfil, o website, que tinha um website que você fazia o seu perfil, e as famílias te procuravam, no começo de janeiro de 2016. Eu tô toda nas datas, mas foi 2016, eu lembro. Ah, eu me empanantou aqui também. Porque eu lembro da data que tá no passaporte. Eu fiz o meu passaporte no começo, recebi em março, até então não tinha família, então passei um ano todo aplicando, aplicando, porque o que acontece é, tem um período, um período que as famílias, elas fazem o recrutamento, e depois dá uma baixa. Sim. Aí depois desse período aí, é que elas começam a procurar as OPS de novo, então já tinha passado o período do recrutamento pra ir pra Holanda. Eu queria, na verdade, ir pra Alemanha, só que eu não podia ir pra Alemanha porque eu não tinha alemão suficiente. Então meu plano era, eu vou pra Holanda, eu aprendo alemão lá, aprendendo alemão, aplico pra ir pra Alemanha. Sim. Gente, é um ciribola, é uma mistura. Ok? Eu nunca fui pro país que eu planejei. Sério? Acho que a primeira vez que eu fui pro país que eu planejei, tá sendo agora, porque eu queria ir pra Alemanha, né? Ah, tá. Aí acabei indo pra Holanda. Na época você podia aplicar pra vários países, eu apliquei a Alemanha, a Áustria e a Holanda. E a família que te escolheram foi de onde? Foi da Holanda. Ah, foi da Holanda, ok. Acabei indo pra Holanda. Então, nesse período de descontentamento, eu encontrei essa amiga que me falou que era o programa de UPEC, como eu já falei anteriormente, apliquei e depois de um ano que eu havia já me preparado, feito o meu perfil, feito o meu passaporte, deu certo. Olha que maravilhoso. Porque era pra dar certo. A Holanda é lindo, maravilhoso, né? É, aquele país, é de você olhar assim, o que era que Deus tava pensando quando ele criou esse país, porque é um país lindo e não é só o país, são as pessoas, os holandeses são muito altos. Sabe, é um povo que parece que é desenhadinho assim, é muito interessante. São muitas características muito peculiares. E assim, quando tu foi pra Holanda, que tu chegou, o que foi assim que te deixou maravilhada? Além do, das pessoas, não, acho que você já comentou, então vamos dar a pergunta, tá, gente? Quais foram os desafios e assim, o que que, quando tu chegou lá na Europa? O primeiro assim que tu chegou, uma coisa, que tem coisas que fica na nossa memória, são vários desafios, mas tem coisa que fica assim na memória, você fala, meu Deus, eu nunca vou esquecer isso aqui. Isso é até difícil falar, Mara, porque quando eu vou pra algum país novo, eu nunca crio expectativa e eu faço isso de propósito, porque eu acho que quando eu vou criar expectativa, principalmente muito boa, assim, é uma receita pra insatisfação. Por isso que você, que eu via muitas meninas dos grupos de Facebook e do WhatsApp das OPAs, ah, eu cheguei aqui e foi desse jeito, foi desse jeito. Porque, gente, eu já morava só, eu na minha infância ajudava minha avó, minha mãe mandava pra casa dos tios quando se faziam cirurgia, então eu já tava acostumada a fazer tudo isso. Eu sabia que eu queria lavar roupa, e assim, eu sou muito perfeccionista, então tudo que eu faço é com a maior atenção, porque eu gosto. Eu sou assim, eu faço as coisas assim. Então, quando eu cheguei lá, os alemães dizem que os ingleses são pontuais. Não são. Os alemães são. Os alemães são altamente pontuais. Eu tinha um horário, com cada segundo, com minuto, pra lá pra secadora. Eu tinha um treinamento pra usar os símbolos da secadora, pra eu saber o que colocar. Porque o povo falava, ah, se colocar coisa na secadora, encolhe. Encolhe, não. Só encolhe se você colocar uma coisa que não é pra secadora, enfim. Então, por esse lado, eu não sofri o que eu gosto de método. De disciplina. De disciplina. O que eu achei difícil, foram coisas relacionadas à privacidade, sim. Porque as casas holandesas, elas são muito abertas, elas são feitas com material assim, tipo de madeira. Então, acústico, praticamente não existe isolamento acústico, né? Então, assim, gente, qualquer coisa que você faz em cima da casa, todo mundo embaixo, escuta. É. É assim... Horrível. Sim, coisas assim... É pior do que aqui na Austrália. É pior do que aqui na Austrália? É pior. Oh, meu Deus. É pior. Porque escuta tudo. A outra coisa é que... Parei de oca, tá, gente? As paredes são ocas. São loucas. Eu falo que são oca, porque você escuta tudo o que você tá fazendo. Escuta tudo, tudo. Então, isso é uma coisa chata, porque... Tanto você tá fazendo alguma coisa e não tem concentração, quanto você não quer atrapalhar as outras pessoas, você não quer ser inconveniente. Então, foi mais isso, a comida, porque a comida holandesa é péssima. Péssima... O que é que eles comem? Gente, assim, são umas receitas que eu cozinhava e eu pensava. Como foi que inventaram essa receita? Eu acho que a pessoa abriu a geladeira, já fazia uns 15 dias que não ia pro supermercado, aí o que que tinha? Ah, tinha cebola, tinha cenoura, tinha batata, tinha linguiça. E uns tempos era de lá. Aí ela decidiu. Eu não tenho tempo de ir pro mercado e nem tenho tempo de ficar olhando pra panela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a cebola, vou colocar a cebola, vou cortar em rodelas, vou cortar a cenoura em rodelas, vou cortar a batata em rodelas e vai cozinhar aqui por 40 minutos. Meu Deus! Aí vou colocar, vou fritar rapidinho aqui a salsicha do lado, depois eu vou... Como é que fala? MASH. Vou amassar tudo, a cenoura, a cenoura, a cebola e tudo. Vou colocar um pouquinho de leite, um pouquinho de sal. Como se fosse um purê, nossa, né? É um purê, só que assim, gente, é um purê, parece uma... Nossa, de... E tem vários desse tipo, esse tipo de prato é chamado de estampote. Que é tudo que você coloca dentro da panela com a batata e depois amassa e joga o leite. Mistura sempre com leite. Ah, tá. E geralmente eles comem com a linguiça que eles fritam. E naquela gordura que ele frita com a linguiça e joga um pouquinho de sal, que já água, perdão, água. Que eles chamam de jus, que jus é tipo um... Um caldo, né? Um gravy, um caldo. Um caldo, um caldo. Que é pura gordura, né? Então pra mim foi... Pra mim a coisa mais desafiante foi isso, da privacidade lá na Rwanda e da comida. O que o restante eu amei. A natureza, gente, a natureza era a coisa mais linda nesse lugar. O fato de poder andar de bicicleta pra todo canto, eu amei. E eu acho que foi mais ou menos isso. Com o tempo até essa questão da comida foi diminuindo, porque eles adoravam quando eu fazia comida brasileira. E principalmente quando eu fazia coxa marinada no forno com aquela saladinha brasileira de milho verde, tomate, alface e o arroz branco feito no alho com cebola. A filha mais velha fez eu escrever a receita pra deixar pra ela. E ela pediu antes de você ir embora, toda semana, na sexta-feira, que sexta-feira era dia de comida brasileira, tinha um dia da comida, gente. Você faz todos os dias por um mês antes de você ir esse prato. Eu falei, tá bom, eu faço. Nossa. Mas foi uma experiência fantástica. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer, como eu falei. E aquela tinha que ser a minha primeira experiência. E eu amei. Amei cada uma das famílias e eu acho que foi meio que escolher a dedo pro momento. E eu gostei. Nossa, que maravilha. E como que foi essa tua mudança na Europa? Como que tu se sentiu? Chegou algum momento que você... Gente, é porque, assim, deixa eu explicar. A Denise já morou em vários países da Europa. Você lembra quantos? Lembro. Eu morei na Holanda, depois eu morei em Luxemburgo, depois fui pra Inglaterra, depois eu fui um pouco... Passou um tempo na Itália, depois eu voltei pra Inglaterra. Tá. E todos você tava trabalhando como ao pé? Todos eu tava trabalhando como... Ah, tá. Sim e não. Então, nos dois primeiros eu trabalhava como ao pé. Porque, digamos que eu ainda tava bem preocupada em seguir as regras e tudo. A partir do momento que eu passei pros países não com um visto de trabalho, foi o momento que, digamos, eu me permiti, por questões de necessidade, fazer outras coisas. Então, eu fui pet sitter, eu fui babysitter, eu fui, era house sitter, que é você, o pessoal viaja, eles querem que alguém fique na casa, porque tem perigo de assalto. Então, eu ia pras casas, eu ia pras casas dormir e tudo, eu ficava lá na casa da pessoa, fiz clina, fiz limpeza, fiz cuidadora de idosos, acompanhante. Então, fez muita coisa, muita coisa, professora de inglês também. Sim, é porque assim, você precisa do dinheiro, você precisa se manter. E se disser, essa Denise consegue fazer, sabe fazer, eu fazia e nunca faltava trabalho. É, sempre tem, se você tá disponível e faz de bem feito uma vez, aí eles vão passando pras outras pessoas. E eles gostam dos brasileiros e das brasileiras, principalmente, porque a gente tem um capricho, né, quando a gente faz as coisas. Claro que a gente tá generalizando, mas, graças a Deus, é uma generalização, um estereótipo para o bem. Sim, sim. Nossa, e assim, como você comentou antes, que a Austrália foi o único lugar que você planejou todo dia, é isso mesmo, né? Isso, isso mesmo. E como que foi essa mudança, o que que te fez mudar, falou assim, não, a Europa é linda, é maravilhosa, mas deixa eu tentar algo mais, deixa eu tentar aqui uma coisa diferente, deixa eu ir pra um outro país. Como que funcionou, como que foi essa decisão e essa mudança pra Austrália? Nós não estamos ficando mais novos, muito pelo contrário, então, primeiramente, foi a questão, sim, foi a questão de a idade, olhar para o momento que eu tava vivendo, olhar para as circunstâncias que eu tava me colocando e realmente refletir. O que é que você quer para o seu futuro, Denise? Eu quero tais e tais coisas. Onde é que você pode alcançar isso? Eu poderia alcançar os meus objetivos em qualquer lugar, só que a questão é que quando você vende o determinado, primeiramente, vamos dizer, o background, quando você não tem planejamento, não tem uma cultura de planejamento, também, eu acho que as coisas, elas se tornam um pouco mais complicadas, não mais difíceis, mas um pouquinho mais complicadas. Então, porque eu nunca tive essa cultura do planejamento, planejamento mesmo, sistemático das coisas, nem financeiro, eu me coloquei em várias situações complicadas. Sim. Então, quando eu vi que não era possível eu conseguir um trabalho bom, um trabalho da minha área, porque eu nem tinha dinheiro para aplicar para o visto, porque uma aplicação de visto não é de decidir, eu vou aplicar para o visto. É. Não é isso. A aplicação para qualquer visto, acho que ela começa um ano, um ano e meio antes, como foi o processo para vir para cá. E tanto sistemático, de organização de tudo, de documento, de ir atrás de certificações que você ainda não tem, quanto financeiro. E eu não tinha isso. Então, quando eu consegui, que foi no período depois do Covid que eu cheguei para o Brasil, eu cheguei aí para aplicar para o visto de, para ir para a Itália, você lembra? E eu não consegui, porque eu não tinha a quantidade, eu paguei a escola, eu tinha como pagar o visto, eu fui para o Brasil, estava tudo pago. A única coisa que eu não tinha, me faltava, como se não me engano, 4 mil euros na época, porque você precisava ter 8 mil euros em uma conta bloqueada para mostrar. Então, só me faltava isso para conseguir o visto e eu não consegui. Então, eu fiquei super chateada, porque eu não tinha um planejamento B, eu acabei ficando no Brasil e fiquei em depressão. Então, foi um momento muito de incertezas para mim, sabe? Mas foi muito importante, porque foi aí que eu parei para refletir sobre onde é que eu estava, para onde eu queria ir. Denise, você não está mais tão nova assim. Eu não quero passar o resto da minha vida sendo... Eu não tenho um problema em fazer tudo o que eu fazia, fazendo limpeza, sendo opé, mas eu não queria passar o resto da minha vida fazendo isso. Então, você tem que fazer a sua oportunidade, como é que eu vou fazer? Então, já fazia bastante tempo que você falava para mim sobre a possibilidade de vir para cá e eu sempre falava, ah, mas o meu coração está na Europa e tudo mais. Só que as coisas para a Europa são um pouco mais melindrosas e além de elas serem um pouco mais melindrosas, o processo se torna mais caro também. O que é melindrosa? Mais complicadas, mais cheias de detalhes, né? Então, para as... e o investimento seria mais alto também. Então, eu passei a pesquisar sobre a Austrália, me abrir para a possibilidade. Todos os alunos que eu tinha na época eram brasileiros que moravam na Austrália e sempre falavam a mesma coisa e eu pensei, quer saber de uma coisa? E se eu tentar? E se eu tentar? Porque é um país que fala inglês, eu gostaria de morar num país cuja língua nativa não é inglês. Fiz as minhas pesquisas, tem isso, tem aquilo, outro. É um povo mais, assim, como é que eu posso dizer, mais alegre, parece muito com o Brasil. Então, eu pensei, vou tentar. Então, eu fui gostando das pesquisas que eu fiz, passei a contactar algumas agências e aí fui fazendo o meu plano, né? Fui decidindo qual era o curso. Quando eu descobri mais ou menos quanto era que eu precisava para investir nesse plano, eu pensei, tá bom, e agora como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Porque aqui no Brasil eu posso conseguir o dinheiro, mas vai demorar bastante tempo e eu não queria demorar cinco anos. Tudo bem, se demorasse um ano como foi, né? Realmente durou mais ou menos mais de um ano para eu vir para cá, né? Do planejamento até agora. Só que também cinco anos, seis anos aí, não dá. Eu não queria ficar lá no Brasil esse tempo todo, pensei. Eu voltei para ir para a Inglaterra, durante um período de seis meses eu trabalhei bastante, só juntando dinheiro. Depois eu fui, o meu visto venceu, eu tive que ir para Luxemburgo e lá também trabalhei mais um pouco, sempre dando aulas de inglês. Depois eu voltei para a Inglaterra e continuei trabalhando. E nisso tudo eu estava juntando dinheiro para fazer minha aplicação. Então, veja bem, depois de um ano, foi que eu consegui aplicar para o visto, mas daí foi muito mais fácil, porque eu já tinha como comprovar a capacidade financeira. Eu já tinha preparado toda a documentação, então fez toda a diferença. Foi um processo um pouquinho prolongado? Foi, mas eu não acho que foi nada demais. Poderia ter sido menos tempo, poderia, mas de novo, foi no tempo certo. E foi diferente, veja bem, a diferença, porque até então já fazia cinco anos que eu ficava indo de um país para o outro. Depois dos primeiros anos já não tinha um visto apropriado para trabalhar, então eu não tinha perspectiva de melhora. E é muito diferente você separar um ano, trabalhar em direção ao objetivo específico, com planejamento, e você chegar aqui e você saber que tem possibilidade de crescer. E tem uma outra visão, também tem experiência que você estava na Europa, né? E assim, eu tenho uma pergunta, você está falando de planejamento, do tempo que você demorou. Que conselho você daria para quem está no Brasil hoje sonhando em morar, que seja em qualquer lugar do mundo? Que conselho você daria com a experiência que você tem, que você já foi para vários lugares, foi, não se planejou tanto, mas depois queria ficar e ficou pensando, Meu Deus, o que eu vou fazer? Teve que voltar, teve que ir de novo e depois você começou a se planejar. Qual conselho você daria para as pessoas que têm vontade de sair do Brasil? Com certeza, você já deu a resposta. Com certeza, gente, é o planejamento. Escutem isso de uma pessoa que ficou sonhando por seis anos, por falta de planejamento. Não posso nem dizer que foi por falta de dinheiro. Eu não ganhava muito bem como au pair, não, porque no meu primeiro au pair, quando eu descontava o cartão do trem e tudo, eu tinha 280 euros. Então, não era nada, mas ainda assim, eu podia ter juntado todos os meses 30 euros. Quando eu passei a receber mais na Inglaterra, porque na Inglaterra eu não ficava sem trabalho, eu trabalhava até de domingo. Só um ano na Inglaterra, porque trabalhando um ano na Inglaterra, eu consegui juntar dinheiro para pagar toda a escola preta da Itália. Tudo, toda a minha passagem para o Brasil. Então, se eu tivesse durante esse tempo todo, me planejado, pensando, tá bom, embora eu não saiba exatamente o que eu quero, mas eu sei que eu quero sair do Brasil. Ou eu sei que eu não quero voltar para o Brasil. E eu sei que os processos, tudo isso, demanda dinheiro. Então, primeiro, o planejamento financeiro. Mesmo que eu não saiba ainda para onde eu quero ir, planejamento financeiro. E aí, aos poucos, ir estudando as suas possibilidades, para onde você quer ir e se planejar. E nunca pensar, ah, daqui a um mês eu quero ir para tal local. A menos que você seja bilionário e tenha um networking, conheça muitas pessoas naquele local. E realmente você veja que é possível aplicar para um visto, ok. Mas eu acredito que nós estamos falando aqui para pessoas que tenham experiência de vida parecida com a nossa, não é? Sim, sim. Então, planejamento financeiro e planejamento também a longo prazo. Nunca curto prazo, a não ser que você não precise fazer o financeiro porque você já está bom. Já deu um tiquezinho nessa parte, não é? Como eu acho que era o teu caso, não era a Mara. A Mara sempre foi super planejada financeiramente. Então, para ti foi mais a questão do trabalho depois, para conseguir a licença, não é verdade? Foi. Eu tinha, acho que a maioria das pessoas também que eu converso, tinha aquela coisa, um dia eu vou morar fora do país. Desde criança também e assim, mais ou menos eu decidi com 4 anos antes de eu ir embora do Brasil, eu falei assim, eu pensei, eu vou embora, eu não sei ainda para onde eu vou, mas eu vou embora 4 anos, tá gente? Comecei a pagar as contas que eu tinha e comecei a guardar, comecei a guardar, não deixei de viajar porque viajar era a minha prioridade, mas eu falei assim, eu vou fazer os dois juntos. Eu viajava, mas assim, eu não gastava muito, comprava muita roupa, não saia muito para a festa, não saia muito para comer fora. Então, assim, eu economizava bastante nesse lado, viajava, não ia para aqueles lugares fantásticos, economizava na comida quando eu viajava, economizava muito. Então, mas eu estava lá viajando e eu comecei a fazer, isso foi 4 anos, pensando, eu vou embora, eu vou embora, eu ia deixando de comprar as coisas. Então, o financeiro já estava ali arrumadinho já, porque eu pensei, quando a oportunidade surgiu, que eu estava trabalhando, que surgiu, eu estava pronta já. Eu estava me preparando no decorrer de 4 anos, tá gente? Porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, você está aqui, outras pessoas, como é que foi? Tem gente que se planeja por muito tempo, quando a gente não se planeja, é muito sofrimento. É, isso, quando você já está nesse movimento, mesmo que você não tivesse um planejamento específico sobre onde, para onde você queria ir, mas você já estava no movimento falando, eu vou embora, eu vou morar em outro lugar, já estou me preparando, já estava tentando ver as questões das licenças. Aí, ele me falou, fez a cirurgia, fez a cirurgia do olho antes. Comecei a fazer várias coisas, gente, todos os exames. Por quê? Porque eu vou, eu vou me mudar, eu vou me mudar, vai dar certo, eu vou embora para outro país, então, vai estar também nesse movimento. É muito importante. E reflexões e planos futuros, assim, quais são os seus planos aqui na Austrália, o que que você, você chegou, já tem algo já mais definido, como é que está? Antes de vir para cá, na verdade, eu já sabia das minhas possibilidades, porque é uma dica que eu deixo para qualquer pessoa que quer vir para a Austrália. Dentro do seu planejamento, inclua falar com agente de imigração ou advogado de imigração, para ele falar para você sobre as suas possibilidades, para que quando você chega aqui, você não venha achando, por algum motivo, por outras histórias que tem aí, que você só pode trabalhar no café, que você só pode ser clina, porque não é assim. Aqui tem muita abertura, não é mesmo, Mara? E se você vem, principalmente com uma formação de uma área que tem a demanda aqui, como qualquer área da saúde, na verdade, como professora, educação, cuidadora, são áreas que quando você chegar aqui, você tem a possibilidade, a possibilidade de trabalhar nela. Na verdade, você tem a possibilidade de vir para a Austrália, já com a sua residência permanente, para trabalhar na sua área, sem precisar ir trabalhar no restaurante, sem precisar ir trabalhar no café. Você quer ter essa experiência de trabalhar no café no restaurante, ok. Quer fazer as coisas acontecerem daqui, ok, mas sabe que você tem a possibilidade de já vir com a sua residência permanente nas mãos, com o seu visto e tudo pronto. Para até cortar caminho, para não perder tempo, então, inclua no seu planejamento um advogado de imigração, ou uma agente de imigração, foi isso que eu fiz, eu entrei em contato com um antes de vir para cá, ele me falou das minhas possibilidades, que eu tinha a possibilidade de trabalhar na minha área e de aplicar para um visto permanente, residência permanente, que é a mesma coisa de visto permanente, né? Quando eu chegasse aqui e eu já sabia o que eu precisava, e eu já ainda sei o que eu preciso, né? Para trabalhar na minha área. Então, eu sei que eu quero trabalhar na minha área, agora está faltando só uma certificaçãozinha, para eu poder fazer o registro no órgão de educação daqui, e já estamos trabalhando, já estamos trabalhando a esse respeito. Então, eu, esse é o meu objetivo, que é trabalhar na minha área por enquanto, como eu falei no começo do vídeo, estou fazendo um curso na área de marketing e comunicação, e com o tempo eu pretendo, dando tudo certo, migrar para essa área, mas para a parte da comunicação, que eu acho que deu para perceber isso, que eu gosto bastante de falar, né? Então, e junto com a questão das línguas e tudo, né? São habilidades transferíveis, mas seria isso, de imediato, procurar trabalho na minha área, que eu sei que tem a possibilidade, e aí o ensaio é o limite, é ficar, ver as possibilidades, indo me adaptar. Sim, sim, isso que a Vanessa falou, de planejar, de falar com a gente de migração, porque a gente tem que parar com aquela, quem faz isso, às vezes eu faço, mas eu consigo, eu me policio, ai, fulano falou, cicrano falou, que falou, que falou, que falou, que falou, cara, vai lá e começa a pesquisar. Fala com o profissional. Começa, fala com o profissional, e assim, você vai falar com a gente de migração, não chega lá com o cara para cima, não, faz sua pesquisa antes, porque você tem que saber o que que você vai perguntar, se você não fizer sua pesquisa antes, o agente de migração é para tirar umas dúvidas e coisas que tu não conseguiu encontrar, porque está tudo lá na internet, detalhe, tem que pesquisar inglês, muita coisa está em inglês, e tem outras pessoas que falam inglês, português, vai ser muito, 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 muito restrito, muito. Então, quando eu pesquiso alguma coisa, eu vou para o inglês, vou para o site do governo para confirmar se aquilo é verdade, porque tem muita mentira também, então tudo isso você tem que checar, quando você for para o agente de migração, tem no mínimo dez perguntas, você está pagando, né, então, no mínimo, hoje, se vocês, como vocês foram assistir o vídeo, geralmente é quinhentos reais, seiscentos reais, mais ou menos isso. Mas vale a pena, gente, porque não é um gasto, é um investimento. Eu não me arrependo, eu não me arrependo de ter pago o que eu paguei, e ele, o que nos atendeu, é bastante solícito, é um profissional excelente. Outra coisa, na questão da dica, que você me perguntou, né, Mara, quem não tem inglês, não deixa para aprender inglês só quando está aqui, não, porque vai caindo no ciclo vicioso, né, chega sem inglês, não pode trabalhar na sua área, você vai pegando os outros trabalhos que são mais pesados fisicamente, você chegar em casa, você não tem pique para estudar, e aí, como é que fica o seu inglês? Aí chega aqui, bate aquela homesickness, né, que é a saudade do país que bate com qualquer pessoa, você só vai se juntar com o brasileiro para falar português, e aí, você está na Austrália, mas você não está na Austrália ao mesmo tempo, né? É. Então, aprende inglês antes, nem que isso seja um pouco, faz, inclui aprender inglês em seu planejamento, que é super importante, afinal de contas, você está vindo para um país cuja língua nativa é o inglês, né? Fala inglês, e assim, por mais que você fale para as pessoas, estuda-se, prepara, as pessoas não têm noção, você que está me assistindo aí, que vai vir, ou que já está com a data, você não tem noção da pancada que é mental, a língua, o cansaço, a exaustão, por mais que você fale inglês no Brasil, e fale bem, quando você chega em outro país, é um baque muito grande, porque você fala inglês, mas você não está acostumada a falar 24 horas, o tempo inteiro. Essa eu sempre falo muito aqui no canal, que é, que estuda muito inglês, muito mesmo, a Rafa loga duas horas no mínimo por semana, por dia, tá, gente? E assim, quem não é inscrito ainda no canal, vai lá, se inscreve, dê o like, tá? E passa para as pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Só que, para fechar, vou fazer uma pergunta aqui para a Denise, para a gente não se alongar tanto. O impacto pessoal e profissional de morar em vários países, tem alguma coisa específica que você gostaria de mencionar? Tem, tem sim. No profissional, é muito o que a gente chama de awareness, essa consciência de quem você é. Você passa por um processo de amadurecimento muito intenso, e isso é lindo. Eu olhando para a Denise que eu era, e para a Denise que eu sou hoje, se eu tivesse ficado no Brasil, eu não seria a Denise que eu sou hoje. Eu não me amava antes, eu não conseguia sentir o amor das pessoas, eu não achava que eu era amar, foi parceiro de ser amada. Então, eu passei a me amar, a me valorizar, a forma como as pessoas, elas olham para você, elas começam a falar coisas sobre você que você não enxerga. E você passa a entender mais quem é você, como é que você reage diante de determinadas situações, porque morar fora é um constante processo de desconstrução e construção. Gente, é o que quebra você, sabe? Mas eu acho que é a coisa mais linda. Então, é isso, me trouxe muita maturidade, tem muitas coisas, muitas questões, é claro, dúvidas que eu ainda tenho sobre mim, eu falo várias, não me pergunta quem eu sou, não. Essas coisas muito filosóficas a gente tem que ensaiar. Mas tirando essa parte da brincadeira, nos torna mais conscientes de que nós somos, traz muito amadurecimento, e eu sou muito grata por esse processo, e eu faria tudo de novo, faria tudo de novo. E no sentido profissional, é isso, esse crescimento, ou esse amadurecimento, e essa ué, né, a gente passa por profissional. Porque antigamente eu tinha medo de entrevista de emprego, antigamente eu achava, eu sempre tinha... Eu ainda tenho. Eu tinha medo da... O medo dessa síndrome do imposto, que a gente fala, ah, eu não sou capaz, eu não sou isso. Claro que de vez em quando bate, a crise de autoestima bate em todos nós, né? Mas assim, nada que uma sacudida, um... Denise, olha pra o que tu conquistou e tudo. Que um session coaching assim, não é o pessoal, né? Então eu acho que toda essa awareness, que essa maturidade, essa consciência do plano pessoal, foi transferido, no meu caso, pro profissional. Então eu fui fazer uma entrevista num dia desses, e eu não tive problema. Eu falei, não, chega lá, eu vou falar, vou falar da minha experiência e tudo mais, sabe? Não vou me sentir intimidada, porque eu não sou local. Então, então é isso que eu posso dizer a esse respeito. Nossa, muito, muito obrigada. Só adicionando com o que a Denise falou, é que é assim, no Brasil, no geral, a autoestima é muito baixa das pessoas. Infelizmente. Infelizmente, o porquê, realmente é um impacto muito grande, porque quando você muda pra um outro país, eles te valorizam. Isso. Eles te valorizam, e você consegue, a gente começa a enxergar isso no começo, porque eles falam, ah, as pessoas do seu chefe no trabalho, e as pessoas chegam pra falar com você, assim, ah, você tá, você é boa. Não é isso? As palavras que eles usam, você é excelente, é extraordinário. Então, assim, e falar de você não é soberba. Não é porque eu me acho melhor do que os outros. Eles gostam, eles falam sobre ele. Autoconfiança. Então, eu também aprendi isso, porque eu não tinha, não tinha muita, ah, você não pode falar muito de você, porque não sei o quê, senão, as pessoas tá se achando demais, não sei o quê. E tem muito isso no Brasil. Quando você sai pra fora, eles falam, não, você tem que falar, você tem que se exaltar, sim, por que não? Isso tudo faz parte, infelizmente, do complexo de virar lado novamente, que a gente sempre fala, não é? Isso é bem notório, principalmente quando a gente fala, quando se fala assim, ah, vamos dizer, foi pros Estados Unidos, porque no Brasil, infelizmente, dependendo da região onde você mora, e morar fora é morar nos Estados Unidos, né? Foi morar nos Estados Unidos pra limpar a bunda de menino, pra limpar, pra limpar a casa. Olha-se pra esses trabalhos, pra ser pintor, pra ser pedreiro, pra limpar, é, pra ser cleaner, como coisas menores. A gente tem que se olhar o brasileiro. Quando se falar, ah, fulano de tal é médico, é um advogado, é um engenheiro, é uma fisioterapeuta. Então a gente já pensa, é, realmente, uau, então essa pessoa deve ser muito importante. A gente já valoriza mais esse tipo de profissão. Quando você vai pra fora, você vê que não tem nada a ver. Não, não tem. Que um pintor é tão valorizado quanto um médico. Gente, na Inglaterra, um pintor ganha mais do que um médico. Ganha mais do que um médico. Principalmente trabalhos manuais, que não tem muita gente que faz, se ganha muito bem. Gente, a minha hora, tem noção? Eu passei um período que eu fazia, que se chama de End of Tenancy Cleaning, que é você faz a limpeza quando as pessoas mudam do local. É uma limpeza profunda. E ela se paga mais, ela se paga... Na época, então, eu tava ganhando 25 libras. E na época, a minha chefe, a Georgina, que é a minha amiga, também brincava comigo, falando que eu tava ganhando mais do que ela. E eu tava ganhando mais do que ela. Porque ela tava trabalhando numa fazenda de orgânicos. Pra você ter noção. Eu, como uma inclina, tava ganhando mais do que ela. Então, a gente vê esse abaixo do autoestima em diferentes partes da sociedade, diante da forma como a gente se comporta. Principalmente quando a gente vai pensar essa profissão, ela é mais elevada que a outra. E não pensa que é uma profissão tão digna quanto a outra. O que é importante é você estar bem com aquilo, estar pagando seus contos, não estar devendo ninguém. E conseguindo fazer seus planejamentos e conquistar os seus sonhos, né? E isso faz a diferença. E são coisas que muita gente não aguenta, tá? E isso é autoestima. Muita gente não aguenta isso. E se valorizar apesar disso. Porque eu poderia não me valorizar quando eu sou só um clima. Sou só uma opé, uma nani. E eu não tava nem aí. O importante é que você tava lá e que você tava fazendo o que você queria, né? E começou a fazer o seu planejamento depois de um tempo. Pra não ficar muito longo, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, colocam lá que a gente vai responder, tá? E eu vejo vocês na próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto